Prazer, sou eu, Chicago e Kira Um homem com a vida tranquila Sou mais um cara sem nadar de especial Não curto me beber em brigas Somente segui uma rotina E durmo em tu horas de sono Como um cara legal Vem comigo, vem Quando acordo de manhã, começa a me exercitar Corto as unhas, tomo meu café Corro pra me arrumar Fui em volta do trabalho toda vez sem me atrasar E eu até tenho um segredo que eu não conto comentar Quando eu todo ainda era um menino, eu vi A nossa monalisa me arrepiou Não dá pra descrever como eu me senti Mas foi uma mistura de ideias pra você Alguns gostam de ser boiado, outros não tem dominação Se muitos tem fetiche em pé, porque eu não posso ter de mão Você não cai a me entregar, se eu pide sempre a educação Então eu resolvo o problema com a explosão Você descobriu o meu segredo E eu sei que você só quer fugir Mas o meu stand já tocou aí Cuidado com o homem das mãos Essa lenda que morou muito mais O homem das mãos Só desejar ter uma vida normal Só mais um dia na rotina Mas, meu time não perdeu o botão Eu, levei ele pra consertar Vamos lá, dia de eu buscá-lo então Não vão me revelar, não, não E eu mandei a olha pra cá Pra cá Será que cê tem noção? Não me engano se publicar Que me fizeram passar Não sei de torturá-lo Mas é que deu meu horário Me amatá-lo Mas meu toque Viu que só me atar ao contrário De outro troca mesmo que eu fuja Se já sabem quem sou, tudo muda Muda Então pra poder sumir de nós Garota, usa seus poderes e troque Oh, dessa vez foi pouco Mas agora com o novo rosto e uma nova família O papai tá de voltar pro jogo Oh, com a esposa e o filho Parece piada, mas esse moleque me viu E o meu segredo, ele descobriu Achei que tava perdido por ter matado o menino Pela flecha fui escolhida, agora posso consertar Um novo bota despertado, explodindo tempo e espaço Resetando quantas dias precisar Então a Yacht tem ganho O tempo entra um cedão Mas o que descobriu, o estendor ainda sou eu Volto pra minha vida, a rotina tranquila E o final só sempre vai ficar com eu Chega que quer Cuidado com Cuidado com Homem das mãos Homem das mãos Essa lenda que morreu habitual Ca-ca-ca-bu Vai explosão Olha explosão Homem das mãos Co-sinha das mãos Só desejar ter uma vida normal Ca-ca-ca-bu A alterna que hoje Cê-ca-ca-ca-ca-ca-ca-um . E e a sua ele Que tem que... Continua um cedão E a sua ele Eu ainda queria saber